Fala galera, eu sou o Marquinhos. E eu sou a Ju. E hoje nós estamos aqui em Trancoso. Sim, mais precisamente no quadrado aqui na Bahia. Isso aí, então roda a vinheta. Chegamos aqui em Trancoso hoje. Trancoso é distrito de Porto Seguro. Tanto Trancoso quanto Arraial da Ajuda. Eles são distritos de Porto Seguro. A gente saiu de Prado, gastou mais umas 5 horas mais ou menos para chegar aqui em Trancoso e vamos ficar por aqui. E estamos começando o nosso vídeo, o nosso passeio aqui no quadrado de Trancoso para mostrar para vocês isso de dia. Porque aqui é lindo demais durante o dia. Tem vários restaurantes, várias casinhas de artesanato, né amor? Tudo coloridinho, tudo muito bonitinho. Então vou mostrando aqui para vocês. Será que eu mostro a noite também? Claro, ué. A noite é mais carmosa do que o dia. Então depois a gente volta à noite também para mostrar Trancoso à noite. Então já fica ligadinho aí no vídeo. O charme daqui de Trancoso são essas casinhas, olha, bem coloridinhas, cada uma de uma cor diferente. Só que de dia a gente consegue apreciar elas, né, e vê elas bem coloridinhas assim, ó. Só que aí elas ficam fechadas. A maioria delas agora estão fechadas por causa do horário. Aqui o point mesmo é à noite. À noite isso aqui tudo fica funcionando, iluminado, e fica, olha, essas luzinhas assim, ó. Ficam todas acesas. Aí fica lindo demais. Mas nós vamos mostrar à noite também. Mas, gente, de dia aqui rende tantas fotos lindas porque, olha só, é cada uma mais linda do que a outra. Não dá nem para poder escolher uma assim mais bonita, porque cada uma tem um charme diferente. Olha que lindo. Aqui tudo tem um charmezinho. Tava passando aqui, ó. Já vi, olha que charmosa a lojinha da Arezzo. E, sério, já tive dois acidentes. Quando eu tava vindo, quando eu entrei no carro, né, amor? Minha sandália, meu chinelinho arrebentou, tadinho, ô dó. E aí depois eu enfiei minha sandália na lama, ô, meu pai do céu. Mas dá para botar um emprego ainda, né, Cristina? Não, já joguei fora. Dá para colocar. Você podia entrar aqui, olha, e comprar uma sandália para mim. Não tem uma combina com você. Ah, linda a lojinha, olha. E ela tá aberta, tá vendo? Acho que é porque não é de comida, né, e já tá funcionando. Bora continuar que lá no finalzinho tem a famosa igreja de Trancoso. Já chegamos aqui, ó, bem pertinho da igreja. Mas eu vou aproveitar que tá bem vazio, igual vocês estão vendo aqui, já vou garantir minha foto. Depois eu coloco aqui no vídeo e aí eu conto um pouquinho da história aqui da igreja para vocês. Espera aí. Voltando... Gente, eu esqueci o nome da igreja, mas eu vou tentar olhar ali na plaquinha para ver se tem. Mas eu queria falar para vocês que essa igreja funciona. Essa igreja funciona e ela celebra casamento. Olha que legal. Com certeza não deve ser barato para fazer um casamento aqui. E também a fila de espera deve ser gigantesca, né, de mais de ano, imagino eu. Mas que deve ser lindo você conseguir fazer o seu casamento aqui. Ah, isso deve. Lindo, 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 ó. E ela parece que foi bem reformada há pouco tempo, porque ela tá bem branquinha. Deixa eu ver se tem um nome aqui, ó. Igreja de São João Batista. Isso aí, ó. Igreja de São João Batista. E ela tá reformadinha, tá, gente? Tá pintadinha, bonitinha. Charmosa demais. Olha, já tava passando aqui, mas olha só o que me chamou atenção. Que coisa mais linda esses... Esses artesanatos, gente. É um mais lindo do que o outro. Tem filtro de sonhos. Nossa, lindo, lindo, lindo. Olha. Muito bonito. Nossa, fica uma decoração linda. Vou passar até no meio deles. Minha Shani. Que lindos. Tem bastante artesanato, ó. Desses que a gente gosta de usar, sabe? Essas meninas, olha. Cordãozinho. Olha que lindo. Colazinho de coquinho. Tem muita coisa aqui. Além de restaurante, também tem muita coisinha de artesanato. Agora a gente tá indo aqui pra trás da igreja. O que temos atrás da igreja? O cemitério. Atrás da igreja. E também tem um mirante, né amor? Vamos chegar ali. O Marquinhos falou do cemitério porque a gente já esteve aqui em Trancoso uma vez. Essa é a nossa segunda vez. E a gente andando aqui assim, a gente viu um cemitério. Porque eu nunca tinha visto um vídeo na internet que falava que atrás do quadrado de Trancoso tinha um cemitério, né amor? Fica bem escondido ali atrás também, né? Mas vou mostrar o cemitério antes, depois a gente mostra o mirante, já que o Marquinhos já soltou. Porque vai que é uma curiosidade. Não vamos entrar em detalhes do cemitério. Mas eu achei legal porque nenhum vídeo quando eu assisti falando tinha mostrando esse cemitério não. E se não tiver mais ainda? Talvez não é antigo. Não, eu vi um pedacinho. Eu acho que é muito antigo. Mas não deve enterrar mais ninguém lá, né? Deve ser só pessoas antigas mesmo. Deve. Vamos ali ver então. Aí o pessoal fica bem escondidinho aqui no cantinho. Mas é um cemitério até grande, tá? Não é pequenininho não. Agora você vai ter a função de olhar alguma lápte pra ver se estão enterrando pessoas recentemente ou se são todos de bem antigo. Mas é pequeno, porque é grande, mas não é pequenininho. É só essa parte aqui, ó. É pequeno. É pequeno. Não tô enterrando mais ninguém. Não cabe mais ninguém, né? Ó, pega dali. É, tá bem judiadinho o cemitério mesmo. Bem castigadinho, abandonado. Ó, até ali atrás assim. Ó, morreu em 2017 aquele ali, seu José. É, não é tão antigo. Pois é, então aqui atrás do quadrado trancoso também temos um cemitério. Está dito, porque nunca vi ninguém dizer e estamos falando. Agora vamos ali em busca do Mirante. Coisas bonitas agora. Agora, pra vocês verem, ó lá, ó. Do Mirante tem um monte de gente pra ver. Quem quer ver esse cemitério? Quem quer ver esse cemitério? Quem quer ver? Vamos ali mostrar, porque é muito bonita a vista ali do Mirante. Ó, viemos mais pro ladinho de cá, que tá mais vazio, pra mostrar a vista do Mirante. Eu queria saber qual o nome dessa praia que tem aqui de fundo. Pesquisa com ele. Olha que lindo, gente, a vista. Ê, marrazão. Lindo, lindo. E a praia ali, ó, parece ser muito tranquila. Tem tipo um riozinho ali, ó, que acho que encontra com o mar. Fica muito tranquilinha. As ondas bem fraquinhas. Top, 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 top. Fica exatamente atrás da igreja do quadrado. Lindo. Ai, gente, eu não sei se dá pra ver daqui. Mas tem um casal de noivos ali, ó, se arrumando pra fazer um ensaio fotográfico aqui. Ah, que lindo. Nossa, deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho mais perto. Nossa, que lindo. Que sensacional você conseguir vir fazer um ensaio aqui, hein? Pra gente, por exemplo, ficaria bem longe, porque acho que dá umas nove horas, nove horas um pouquinho. Lá do Espírito Santo aqui. Nossa, mas as fotos eu tenho certeza que vão ficar tops, hein? Olha que lindo os dois. E o fotógrafo tá ali já preparado. Ai, que lindo. Já desejo muitas felicidades pro casal. Ó, já tem gente começando a arrumar as mesinhas, ó, pra começar a funcionar. Apesar que ainda tá bem cedo, né amor? Então, são quatro e meia. Já tem gente mais preparando ali, ó, pra poder começar a servir as coisas. Eu já abriu umas cinco horas, né? O sol tá rachando, gente. O sol da Bahia é diferenciado, hein? Tá doido, é quente demais. Tá muito quente. Às seis da manhã, já tava com o sol rachando. Já tava com o sol rachando. Ó, a loja da Carmin. Tá aberta também, a lojinha de roupa e de sandália. Carmin ou é Garmin? Car. É Carmin? Ai, gente. Não sou muito chique não, mas eu acho que é Carmin. Eu conheço Garmin. Não, mas é de bicicleta. De roupa é Carmin. Ah, tá. Caraca, eu ia falar que eu tô procurando lá o gizinho que eu fiz umas fotos tão bonitas da outra vez. Caraca, o pessoal falou que eu tô procurando. Eu achei, é porque tá muito lindo, tá diferente. Tá decorado agora. Tá lindo. Vou mostrar pra vocês, gente. Aqui rende altas fotos. E quando eu vim... Ah, vou colocar. Você coloca, amor. Moco coloca porque é ele que é o editor. Eu coloco depois. Uma foto da outra vez. Ele não tava decorado assim não, ele já tava lindo. Exatamente no mesmo lugar, né? Olha a roça. É, mas... É, tinha... Mas tá meio esquisito. Aqui tá meio sujinho, né? Não tá aberto. Vou mostrar aqui. Olha, gente, o balanço que eu tava falando. Não é balanço não, né, amor? Como é que é o nome? Ah, eu não sei não. Acho que é um lounge. É, um loungezinho. Ah, e eu fiz um vídeo vindo andando aqui. Tirei umas fotos, mas ele não tinha essas flores assim, ó, lindas não, ó. Que lindo. Ai, a decoração aqui é linda. Gente, eu imagino isso aqui à noite. A gente, quando veio da primeira vez, não veio à noite. Hoje a gente vai voltar aqui depois à noite pra vir pela primeira vez também. Nossa, é muito lindo, ó. Imagina, gente, vocês andando aqui, fazendo uma foto. Muito lindo. Restaurante favorito. Nossa, aqui cada cantinho é um charme. Eu vou ali fazer mais uma foto de novo, né, pra garantir. Garantir minhas fotos ali. Ficaram lindas, Marquinha. Arrasou. Obrigada, amor. Amando bem, né? Arrasou nas fotos. Eu vou colocar mais uma aqui só pra vocês verem. Ô, gente. Aqui, mas quero aproveitar então. Já pedi pra vocês, se você não é inscrito, se inscreve lá no canal. Ativa o sininho pra não perder as notificações, né, amor? Já deixa seu like aí também, se você já estiver gostando do vídeo. Já dá uma pausa aí, já dá. É, pra incentivar a gente a continuar gravando vídeos, viajando mais e mostrando esses lugares legais pra vocês. Porque a gente gosta bastante. Mas é tão legal quando vocês assim se inscrevem, que a gente vê que entrou mais um inscrito. Que a pessoa vai lá e comentou. Ai, eu amo, eu amo. Eu respondo um por um com tanto carinho. Eu gosto. E... Ah, tá aí. Eu ia falar. Aproveita e... Como é que fala, amor? O quê? Segue a gente lá no Instagram. Segue lá no Instagram que lá a gente posta tudo, tudo. Todas as fotos. Arroba Gilmarino. Marquinhos vai colocar aqui embaixo pra você. E arroba... Marquinhos Lourenço. Marquinhos Lourenço. Vai colocar aqui embaixo também. Já segue lá que vocês vão ver todas as fotinhos. Stories, né? Isso aí. Os stories. A gente posta tudo lá. Muito legal. Então, bora continuar. Já estamos quase aqui no final do quadrado de novo. Quase com fome de novo. Então, vamos ver se a gente come alguma coisinha aqui por de dia. E a noite quando a gente voltar a gente come de novo porque a gente gosta de comer, né amor? Prazer da vida é comer, é dormir, é passear. Então, vamos ver se a gente acha algum lugar aqui pra comer. E o quadrado de dia é isso aqui, gente. É esses loungezinhos bonitinhos, as casinhas coloridas. Mas a maioria é tudo fechado. À noite isso aqui falam que bomba. E eu tô muito ansiosa pra poder conhecer a noite com essas luzinhas todas acesas. Acho que vai ser lindo. Animado? Anoiteceu e estamos aqui em Tranquilos ainda. Resolvemos não ir pra casa, né amor? A gente ia pra casa, esperar mais um pouquinho e voltar. Mas tava tão gostoso que a gente acabou ficando por aqui mesmo. Ficamos comendo, né? Ficamos comendo, ficamos de boa. Andamos, tiramos mais fotos. Agora são sete horas já. Sete horas. As luzinhas já estão todas acedas. E mesmo assim, ó, já são sete horas. E ainda assim tá um pouco vazio ainda. Eu não sei se é porque hoje é segunda-feira, né amor? Já. Ou se padala mais tarde ainda. Eu acho que é porque é segunda-feira mesmo. Eu também acho. Porque mesmo... Chegou bastante gente assim, desde o horário da tarde que a gente tava. Mas uma gracinha. Vou virar pra mostrar pra vocês. Olha o charme de Tranquilos à noite, gente. Do quadrado. Só vê as luzinhas acesas. Tem que olhar bem de pertinho pra ver os detalhes das coisas. Mas é muita luzinha, muito iluminada. Olha que gracinha. Muito charmosinho. Uma coisa que a gente tava vendo é que o restaurante a maioria é mais frutos do mar. Frutos do mar. A gente não tava querendo comer frutos do mar. Acabou que ficou com poucas opções pra gente. Verdade. Vou mostrar uns preços aqui pra vocês. Que tem curiosidade de saber quanto que custa pra comer à noite aqui em Tranquoso. Vou pegar aqui o primeiro. Silvana e Companhia Quadrado. Bebedinhas. Drinks. Vinhos. Cadê, gente? Pra comer. Uns bilisquetes. Uns bilisquetes meio salgados. Saladinhas. Tabuleiros. Sempre peixe. Tá vendo? É muito isso. Peixe, camarão, bombom. O que, amor? Você ia mostrar? Esse aqui. Esse aqui é o principal, né? Ah, tá. Ó, tem risoto a juju. Que bonitinho. E tem as muquecas, ó. Mas... Vou mandar pra ver mais. Mas... Tem uma observação pra fazer. Qual que é a sua observação? Que eu ia falar que ali tem as muquecas. Mas o capixaba fala que muqueca é só capixaba. O resto é peixada. Então, é uma briga muito séria entre baiano e capixaba. Mas os capixabos falam que muqueca é só capixaba e o baiano só faz peixada. Eu fico com os meus capixabos. A nossa muqueca é muito boa. É da briga isso. Falando nisso, a gente quer gravar um vídeo mostrando a nossa muqueca capixaba aqui no canal. É. A gente não é fã, assim, de muqueca, não. Mas... Mas a gente gosta, assim. Não é uma coisa que a gente come muito. Vamos em busca da melhor muqueca capixaba. Vamos. E acho que a gente vai lá na Ilha das Caneiras, que é um dos pontos turísticos aqui do nosso estado, e tem umas muquecas muito boas. Vamos gravar comendo uma muquequinha aqui pra vocês. Pra vocês verem que a muqueca capixaba. Então, vamos ver mais preços aqui. Vamos. Vamos do outro lado? Olha esse cantinho aqui. É bem grande. Olha como é que tá bonitinho. Cheio de luzinha. Aqui tá bem iluminado, né amor? Olha como é que fica lindo. Esse é o que tem mais luz, né? Ai, deve ser muito gostoso, né? Sentar assim no clime. Porque tem gente que gosta mais escurinho mesmo, né? Aham. Gostosinho. Restaurante chimichurri. Muito bom. Aquele cantinho ali também tá muito fofo. Só que tem muitos restaurantes ainda que estão fechados, tá? Não estão todos abertos. Acho que é por isso que tá bem escuro ainda assim. Será que segunda-feira não é o dia que eles fazem aquelas manutenções, né? Não sei, porque tá bem escuro ainda. E tem alguns fechados. Tá pouco movimentado, né? Vamos ver o preço daquele ali então. Vamos. Como é que é o nome desses? Acho que esse é o Rabanete. Rabanete. Esse aqui foi recomendado pra gente até. O pessoal que a gente tá hospedado falou que é muito bom. A gente deve almoçar aí amanhã, né? Aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Peixes também, ó. Tem as entradinhas. Mas aí, ó, depois salada. Vem mais pra cá, ó. Ó, carne. Frango. Aí peixe. Mostra os valores. Isso. Mulcaquinha. Massas. Risoto. E os pratos infantis e as porções. É. Mas bastante peixe também, né? Até aqui tem algumas massas. Mas... Pois é. Mas basicamente é esse o quadrado de Trancoso. Eu tava esperando ser mais badalado. Confesso que eu tava esperando que fosse ser mais... Não sei. Não sei se é porque é segunda mesmo, né? Achei meio... Ou tá muito cedo, mas sete horas da noite não é tão cedo, eu acho, né? Sei lá, gente. Será que é? A gente não é noturno assim de ficar... Ah, será que badala o quê? Lá pra umas dez? Mas a galera que ficou na praia até cinco horas da tarde não vai... Vim agora, né? Vim agora, né? Mais tarde vai ficar mais movimentado. Vamos só mostrar agora ali no meio, saindo do quadrado de Trancoso. Tem muita feirinha ali. Eu vou mostrar pra vocês as barraquinhas que tem ali. E é isso, a noite. Isso aí. Então vamos lá pra gente ver as feirinhas. Aí, gente, saindo ali do quadrado já de... Do principal ali, né? Da igreja. Aí aqui a noite... De dia tinha muito pouquinho. Tipo, quase nada. Eles estavam chegando. Agora a noite, olha o tanto de barraquinha com artesanato local. Olha que legal. Muitas coisinhas. Tem também peça de roupa. Tem... Cordãozinho. Brinquinho, bolsa. Tão bonitinho. Nossa, e tem muita. Olha, amor, como é que encheu. É, agora tá cheio. Rápido, né? Tem alguma meia hora que a gente viu... Não tava com tanta barraquinha, né? Não tava assim. Encheu muito rápido. Olha que legal. Tem pra tudo. E é muito gostoso. Eu, por exemplo, sou apaixonada em passear em feirinhas assim. Então, quem gosta também, ó... A noite já dá pra poder comer ele no quadrado. Depois andar nas feirinhas. Olha que legal. Tchau. Tchau. Tchau.